Eita bichinha, essa pescaria, olha só, chegou no meu limite da linha, tem que se virar por aí. Eita bichinha, olha que bela tilápia pedrão, aí ó galera, olha só que tilápia bonita que a gente pegou aqui na nossa varejeira, olha que coisa linda, ai tilapinha. Primeira tilápia do dia, a montagem utilizada aqui pessoal, foi a boia de arremesso com a nossa varejeira. Como ela é um spinner que vem girando, percebe ali as asinhas dele, quando ela vem em movimento ela vem girando, então ela vai torcer a toalhinha. Agora percebe isso aqui, o arremesso, se eu não tenho nenhum parceiro atrás, estrutura atrás, nem nada, eu consigo fazer o arremesso por cima, olha, normal, como se fosse uma isca. É tilápia bonita e comportada, do jeito que a gente gosta. A tilápia é boa, perdi a salmão e do céu, era uma baita de uma atraíra. Aí ó, primeira atraíra no crankbait. Ó, vamos lá, vamos lá, deixa eu pegar o passagote aqui, Tiago. Aê caroto! Então é isso, seu Cicnel, parabéns pela atraíra aí, toda a tua. Achamos mais uma atraíra aqui, mais encostada pro meio do fundo, agora aqui pro meio da grota, e vai embora, valeu. O terceiro peixe do dia, duas praíra e uma de lata, vamos lá, tem mais pescaria pela frente. Tá aí ó, estamos com o Tiago, ei Tiago, beleza? Tiago é parente, aí é primo, e nunca pescou na vida, é a primeira vez que tá pescando, nós demos uma aula de arremesso pra ele. E o cara aprendeu rápido, viu? Aqui ó, é mocha aqui, hein? Essa é boa. E aí E aí Obrigado.